Galera, 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 estou lutando contra o tempo Estou lutando contra o tempo Meu Roblox ficou uns 10 minutos atualizando E quando eu vi no banner Tava o Yugi, o Yugi O Yugi 6 estrelas, tá ligado? Eu tô tentando aqui, mano, entrar o mais rápido possível Só que parece que dá tudo trava, tudo não entra A atualização do Roblox E meu amigo, tô aqui descabelado que eu vi que tava passando o tempo 2 minutos, galera Meu Deus do céu, eu não vou conseguir pegar o Yugi, galera Eu não vou conseguir pegar o Yugi Ai, meu Deus do céu, cara Cara, o Roblox nunca demorou tanto pra atualizar, galera Ai, tá tudo demorando Meu Deus, deixa seu like e se inscreve no canal Caso você acredite que eu vou estar conseguindo pegar o Yugi, beleza, galera? E caso você não acredite, deixa o likezão também pra dar sorte Vamos Ai, galera, 2 minutos Ai, eu não vou... Não, mano Não, galera Não, 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 não Sai, 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 sai Ai, mano Agora tudo vai dando barulho Meu Deus, galera Meu Deus, meu Deus Não, não, não Passa, 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 passa Tá, Yugi, 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 Yugi Não, 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 galera Pelo menos a gente tem bastante espaço Vai, Yugi 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 Não Ai, galera Tá, acho que a gente tem uns 10 sumons aqui pra... Não tem o Gema Ah, não tem o Esmeralda, galera Ah, cara Eu não vou conseguir pegar, família F pro Chicão, galera Eu não vou conseguir pegar Tudo demorou pra estar entrando, cara Ah, mano Na moral Que raiva, cara Não é possível, galera Nossa, cara Eu tô muito Fuse Bad Eu não vou conseguir pegar Ah, mano Não é possível, galera Tô triste agora Ah, cara Já era, família Já era Perdi Perdi o Yugi, mano Pô, família Eu tô muito Fuse Bad Na moral Eu não acredito que aconteceu uma coisa dessa Eu não acredito de verdade Quando a gente mais... Ah, a gente espera tudo pra estar vindo o Yugi E aí quando vem Acontece uma coisa dessas, cara Aí, acabou o tempo Acabou Não consegui pegar Que raiva, mano Que raiva, galera Aí Aí Não peguei Tô triste, mano Nossa, cara Vou ter que esperar ele aparecer de novo no Summon Aí, ainda tava com a tela toda torta do Roblox Cara, é sempre assim, galera Demorou pra estar entrando Demorou pra estar atualizando O PC não iniciava Cara Tudo na hora errada, galera Sempre Sempre tudo na hora errada Ah, cara Eu tô muito triste Mano Vamos pegar uma conta de um inscrito aí agora Pelo menos, família Vamos tá vendo aí Vamos fazer o show que é isso na conta do inscrito Não, galera Eu tive que mostrar isso aqui pra vocês, tá Eu entrei aqui na conta do inscrito E tava falando que tinha que aumentar tesques de dano Eu fiquei Pô, mano O cara já tá sem tesques de dano O que que ele deve ter feito com a gema Aí eu olho aqui Olha aqui a conta dele, mano O cara tem o Baby Bego 2 Ainda tem mais uns outros aqui, tá ligado Claro que o cara tá sem gema, mano É o Baby, tá ligado Esse aqui é o que mais gasta a Gemora na tua conta, família Se você quer ficar sem tesques de dano Pega o Baby, tá ligado Por isso que eu não peguei Por isso que eu tô passando longe do Baby Zada, família E olha aqui, mano Olha o cara aqui Ó Pegou o Não Fume E o outro também Caraca, o moleque é apelão, tá O moleque é apelão, rapaziada Deixa eu pegar aqui o Orve Não é possível que ele não tenha Orve Meu Deus, mano Mano, acho que o moleque não tem Orve, não Pronto, galera Já coloquei aqui, mano Um negocinho Pra vir o Boss Vamos tá colocando aqui Ele custa 8.400, cara Beleza, cara Vou tá colocando ele mais pra cá Não vou colocar ele aqui mesmo Pronto, beleza Deixa eu ver como que tá aqui o gráfico Tá alto Tranquilo, galera Vamos tá vendo aqui, mano Quais são as skills dele, né Vamos ver aqui agora Aperto Dark Hole Beleza, aqui é só ele mostrando a carta Tranquilão Sem problema algum, galera Ah, vamos tá aumentando aqui agora Botar lá no máximo Não, 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 não Ih, caraca O pior que isso aqui, mano É mó, mó caô Que tem que matar, né, mano O personagem Tá, 9.000 14.000 9.400 15.200 Mago Opa Aqui já ganhou um novo ataque Qual é esse ataque? Mago Negro Caraca, Mago Negro, rapaz Ah, mano Não acredito Eu pensei que o Mago Negro Ia ser, tipo Em um ataquezinho, tá ligado Um outro personagem Mas não Veio na mesma pegada daqui Ah, fiquei meio triste agora, cara Ah, galera Tô meio triste Pronto, 30k Não, ali nem vi se era 5k Pesquisa por exódia Sorteio de cartão É aqui, ó, galera Que a gente começa A tá clicando E talvez já tá aparecendo Pô, mano, qual foi? Tá, 250 mil Caraca, 2 milhões Holy mochus Deixa eu tá vindo aqui antes Só pode estar colocando um faraó Não é possível, cara Ele custa 2 milhões Nossa senhora Pronto, rapaziada Deixa eu tá desovando aqui Outro aqui Pelo menos assim a gente vai tá sabendo, né E não tem como convencer Não tem como vender Oh, que tristeza, mano Esse dragão aqui, galera Não é aquele dragão Que junta com o azul Com o amarelo E o vermelho Dá pra fazer uns 7 estrelas aqui, tá? Dá pra fazer uns 7 estrelas aqui Bem bonito, cara Esse aqui é uma das cartas Mais egípcias Vamos dizer assim, né Que depois se transforma É, eu acho que é esse mesmo, galera Dá pra tá fazendo 7 estrelas aqui Bem bonito, tá? Com essa carta Eu acho que vocês vão lembrar, mano Qual que eu tô falando Só que eu não lembro o nome aqui Bom, a gente pode perceber, galera Que ele tem um ataque Prioridade First Ele tem uma rangezinha bem pequena Como vocês podem tá vendo também Isso não é muito bom Mas tem 5 segundos por ataque Então acho que isso aí Pode ser até que interessante E aqui tem aquela tiva Que a gente falou, ó A gente vai ter aqui, ó 39 chances Pra gente tá summonando O nosso querido Mano Deixa eu tá colocando Pra matar aquele personagemzinho ali Ou pelo menos tá tentando matar ele Que eu acho que não vamos tá conseguindo E aqui a gente meio que vai quebrar o dedo, né? Vamos tentar achar a carta aqui, ó 38 cartas Ainda não deu Isso aqui é muito para infinit, né, galera? Isso aqui é impossível você tá utilizando Story ou outro local Não tem como De verdade, cara Ali eu acho que eu não vou tá conseguindo Acho que eu vou ter que criar outra partida E só depois tá... Pô, mano Isso aqui vai ser maior carro, galera Ó, vamos ver se a gente encontra Cara, a gente tem 40 cliques Né, galera? 40 cliques Agora é aquele momento Só tem que tá esperando mesmo E a gente tá encontrando Eu não sei se tem a possibilidade De não tá encontrando a carta, né? Acho que isso aí Seria interessante também Da gente tá pensando Ai, meu Deus do céu Vamos aqui ficar clicando agora, galera Até tá aparecendo alguma carta Tô com 36 cartas agora Tô com 40 Eu acho que eu aumentei muito A vida do personagem Eu vou tá começando outra partida aqui, galera E a gente vai escolhendo a carta, né? Não sei quanto tempo a gente vai ficar aqui, mano Eu vou colocar um... Um termômetro, não, pô Vou colocar... Ah, vocês entenderam, né, cara? Um negócio de tempo aí Cronômetro, pô Nossa, sou muito louco E, galera Eu vou tá colocando cronômetro Em 3, 2, 1 Vá, pô Calma, pronto Agora foi, galera Agora vamos ver quanto tempo eu fico aqui, né? Pra tá encontrando Tô até no autoclique, galera Tô até no autoclique Mano, 40 chances vai ser muito, né? Isso é verdade Bom, galera Tá rodando aqui ainda Já deu 6 minutos, tá? Ah, 6 minutos E olha aqui quantas cartas eu só peguei Só peguei 2 cartas Falta 19 Vem agora outra Eita, galera O negocinho aqui não vai dar muito bom não, hein? Falta só 18 cartas, cara Não vai dar muito ruim Tô com medo, confesso Eu confio em que vai vir nessa, galera Eu confio, confio, confio Não veio Aí, galera Falta só 7 cartas E estamos quase completando O exóide, meus amigos Pô, agora é a questão, né, cara? O que a gente vai fazer? Será que... Mano Essas são as últimas cartas Falta as duas, né? Se eu não me engano Aí, ó Tá prela, moleque Agora vai vir, mano Então acho que é quase certeza, galera Que a gente ganha todas as cartas, tá ligado? Acho que é impossível Você não tá conseguindo Colocar o exóide Aí eu falei Se não vem as cartas, tá ligado? Eu vou ficar muito triste Mas eu não sei qual é de... Calma aí Isso aqui tá no gráfico maior, não tá? Show, galera Tá no gráfico maior Tira o chat Tira essa equipa Quando liberar o exóide É o meu amigo O negocinho fica cabuloso Ah, tá Será que o exóide vai atacar? Essa vai ser a questão, né? 4 não veio Cara, eu vou até colocar aqui, ó Mais vida Ah, galera A gente vai tá indo na wiki também, tá? Só pra lembrar vocês Pra gente ver lá, mano Se tem alguma coisa extra Pra gente tá sabendo Sobre ataque do exóide Sobre dano Essas coisas, tá? Então relaxa aí Que se a gente não conseguir ver agora A gente vê lá na wiki Eu já tô uns 12 13 minutos, galera Já tô uns 13 minutos aqui Aí vem agora Aí Não, mano Só falta uma carta, galera Aí se eu não completar o exóide Eu vou ter que ficar mais 13 minutos aqui Ah, mano Eu vou chorar, galera Eu vou chorar Me desculpe Mas eu vou chorar Tá, galera É agora É agora Vai Aê, mano Vem da última Tá prela É o exóide Mano Que parada doida, cara Galera Eu achei doido Caraca Acabou É isso GG, game plays Mano Ele tem uma cena Como vocês podem estar vendo Ele é o que, galera? Ele não veio elemental? Ele não veio elemental? Como assim? Ele não é elemental? Ele não é elemental, galera? Olha o jug no elemental Ih Bom, galera Foi ali em torno de 14 minutos, né? Pra tá pegando todas as cartas Agora vamos tá vendo aqui O preço total dele Custa 2 milhões 374 No level 75 Ele tá dando 4 milhões de damage E tem o DPS de 953 mil Acho que o DPS é bom 956 mil, pô Ele pega aéreo? Não, né, mano Ele não pega aéreo De novo Ele tem o personagem Que ataca aéreo E não ataca aéreo É bizarro isso, galera É bizarro Agora eu vou tá lendo aqui Algumas coisas Rapidinho, família E a gente vê E eu vou Dar um resumo pra vocês Já já, tá, mano Eu só quero ler aqui Primeiramente Bom, galera Aqui pelo que eu li, tá O tempo cooldown Da habilidade é de 20 segundos E a gente dá Quando aparece o exódia São 40 milhões de dano Que ele dá Na range dele, tá 40 milhões de dano, galera Isso aí a gente vai ter que Tá testando Pra ver quanto que vai tá dando Então, cara Se você tá faltando Apenas uma carta Pra você tá conseguindo exódia É melhor você tá esperando O tempo certo Pra tá tentando girar E assim conseguir Os 40 milhões de dano, né, galera Eu acho bem difícil De tá utilizando Essa ativa No entanto, tá Muito difícil mesmo, cara Você tem que ficar esperando Esperar a última carta Imagina, falta 20 cartas Você tá quase morrendo Aí você tem que correr, tá ligado Pra tá pegando isso Então, é uma ativa Bem complicadinha assim Tem que tá no time certo De ser usada, galera Então é isso 40 milhões de dano E vai tá dando O exódia, galera Pelos personagens Que estão dentro Da range Galera, aí teve uma Históriazinha Que aconteceu Lá no Discord Se não me engano Uma história bem boba, né Até o cara da Wii Que falou aqui, mano A nó de nonsense Mano Bagulho bobo, tá ligado Não teve graça Sei lá Foi só uma historinha mesmo Dos desejos do exódia Essas coisas E blá, 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 blá Muito chato Bom, galera E aqui só fala mesmo Que ele apareceu no banner Depois foi trocado Pelo Sky God Ele é um personagem Card Collector E não vem com esse nome também Ele só pode ser colocado Uma vez E também não dá pra estar Vendendo o personagem, tá galera? E não veio enxante nele, né? Então, cara Não tem muita curiosidade mesmo, não Tudo que falei pra vocês Já foi falado Tudo as coisas, né? E, cara É meio estranho, né? Essa questão de Ele não pegar aéreo E dar ativa dele mesmo Vai ser bem complicada, tá? Pra gente estar ativando, galera A gente tem que ficar Um pouquinho de olho nisso Beleza? Então, ó Deixa seu like Comenta, compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Muito obrigado a você Que assistiu este vídeo Espero que você tenha gostado Um grande abraço Um beijo E fui, família Esse é o Yugi Barra Exódia Tamo junto E aí E aí E aí